Bom dia, gente! Segundou, pra mim domingou, acabei de acordar, já são 11 horas, hoje eu dormi até mais tarde. Olha só, até marquei meu rosto, não sei o que é isso aqui não, acho que eu dormi muito assim, ou foi um bichinho que me picou. Cara, eu tô tão feliz que finalmente, cara, depois de tanto tempo morando nesse prédio, nesse apartamento, a gente vai decorar o meu quarto, nosso quarto. A nossa cabeceira chegou, tá lá na lavanderia, eu vou mostrar pra vocês já já, mas hoje a gente vai pintar o quarto. A gente quer pintar de um azul desse tom aqui, ó, tá vendo? Minha blusa cheia de pelo mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês como que o quarto tá agora, pra vocês terem uma noção, pra gente fazer o antes e depois. Atualmente o quarto tá assim, você entra aqui, tem a caminha da Sheila com a pitua, aí aqui a cama, a parede, gente, é um quarto que a gente simplesmente pegou nossas coisas e jogou aqui. Não tem nada, então a gente quer pintar essa parede toda aqui de azul escuro e vai pôr a nossa cabeceira. E aí eu quero pendurar uma planta aqui, pôr uns quadros pra deixar esse negócio show de bola, né? Não, 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 olha como ele é pequeno, gente, ó, eu tô bem aqui no corredor, tem uma etiqueta aqui, ó. Aí aqui é o banheiro, aí aqui tem o meu lado da cama e ali é o lado do Bob, e aqui o guarda-roupa. Tá na parede, grudado. É isso, o quarto é isso, é muito pequenininho mesmo. Bob, quanto você está empolgado pra essa mudança? Dez. Você acha que vai ficar topíssimo? Eu acho também, Bob. Ó, gente, nosso espelho chegou, vocês viram lá no Instagram, né? Eu vou deixar o link aqui pra vocês da da Fit, essa cômoda também é, e eu achei que ficou bem legal, só que achei pequeno. O que vocês acharam, ó, olhando assim, pequenininho, né? Mas vai ficar bonitinho, tem que trocar esses vasos. Vamos dar uma decorada, né, Nenel? Né, filhão? Tem que decorar, né, tiquinho? E a gente tirou as estantes, e ó, agora falta tirar a cama, né, querida, e guardar essa sua roupa. Os gatos de vocês também adoram uma bagunça? Eles amam quando a casa começa a ficar bagunçada aqui, eles aproveitam tudo. Né, Bob, esquece? É, ó, olha a bagunça dessas estantes, mano. A gente vai tirar o colchão, e eu tô pretendendo dormir na sala, e a gente vai colocar o colchão aqui, porque, obviamente, vai tá com o maior cheiro de tinta esse quarto, não vai dar pra gente dormir. Eu acho que até a noite não vai tá, não, sabe? Será? Vai ter que rola muito rápida. Espero, que aí é uma bagunça menos. Tem que passar um aspirador aqui, ó, tá com meus sujeiros. Vai tirar do quarto? Não. Vai? Acho que não precisa tirar. Se, tipo, deixa ele de lado, não assim, né, amor? De lado mesmo, encostado ali, ó. Naquele canto lá, tipo de ladinho assim. Então vai ficar até aqui, trabalhar. Ó, gente, a gente tem o chinelinho combinante do Toy Story. Tava embaixo da cama, ó. Esqueci de guardar, foi pra baixo da cama. Deixar aqui. E tem o peixe dos gatos, que eles gostam de brincar com esse peixe. Ó! Ó o peixe! Ó o peixe, Piton! Ela tá interessada em saber o que tá acontecendo aqui. Agora dá pra vocês terem noção do quão pequeno é o quarto, hein? É. É menor ainda. Lembra quando a gente chegou, assim, não tinha nada. Lembra, verdade. Nossa, é muito pequeno mesmo. Gente, tô aqui pensando, como o quarto é pequeno, a gente queria pintar, tipo, só metade da parede, igual a gente fez no estúdio. Nossa, olha que lindas essas pinhas. Só que eu acho que vai ficar de menos, né, amor? De menos? É. Se pintar só metade dessa parede. Aí eu pensei, como é uma cor bonita, tipo azul escuro, se a gente conseguir fazer, pintar a parede inteira. Que aí fica só a parede da cama toda pintada, sabe aí? E aí o resto fica branco, quero pôr umas plantas aqui desses lados, um quadro em cima, e vai ter a cabeceira, que a gente só vai poder montar depois. Vocês vão ver no próximo vídeo de quarta-feira. E aí? Vamos decidir agora. Não, na verdade a gente não tem que decidir agora, a gente tem que fazer a cor antes, pra poder ver que cor que vai ficar, aí se a gente pinta tudo ou não. Ó, aqui a gente pintou todo o quarto de metade, tá vendo? Por isso que ficou legal. Eles estão destruindo, né? Estão querendo escalar aqui, ó. Cara, Manoel, olha só. Primeiramente, eles arrancaram todo o forro da cama, e não só arrancaram o forro, como estão destruindo. Olha isso aqui. Isso aqui é a pitúnia que fica arrancando. Não dá pra vencer esses gatos. São cinco... Nossa. É cinco contra dois, né, filho? Cinco contra dois. A gente não ganha assim, não ganha. É o escritório, vocês lembram? E, Mano, é muita tinta que vem aqui, e ela é bem grossa. Olha, ela rende 550 metros quadrados. Então, a gente dilui ela, e em vez de comprar tinta azul, que é muito mais caro, a gente vai misturar aqui, ó. Deixa eu mostrar. A gente tem vários corantes. Tem preto, azul, e o Bob falou pra gente misturar, tipo, bastante azul e umas gotinhas de verde, pra ele ficar com um tomzinho de azul diferente. Eu acho que vai ficar legal. Dó do quê? Que tá branca? É. Ah, amor, para. Nos quartos tá horrível. A Coral podia estar patrocinando esse vídeo, hein? Ô, amor. Oi. É... O que você vai fazer aí agora? Vou... Delimitar a parede. Pra gente não pintar do outro lado, né? É. É isso que eu gosto. Ele roubou um saquinho de forrar o chão pra vim cá. Você gosta, né, Tiquinho? Ai, gente, que gostosa. Eles amam bagunça. Chamam bagunça, né, seu safado? Olha como ele fica safado. E você? Você gosta de bagunça? Gosta? Não gosta? Olha como o Bob faz, gente. Dá muito certo pra você deixar a parede bem reta. Em vez de você pegar a fita e destacar e colar na parede, você não destaca ela. Você gruda, pode ser em cima ou embaixo, onde você quiser começar, mas em cima é mais fácil. E vem puxando ela em uma linha reta, pra ela ficar bem esticada. E aí depois você só vai colando e depois você destaca, tá vendo? Ó, ele fez assim, ele faz assim pra ficar bem retinho. Eu vou mostrar pra vocês depois, quando terminar de pintar. Pra fazer na horizontal também, porque fica muito mais fácil de você colar reta. Ter mais segurança, né, amor? É. Pra firmeza na hora de puxar a fita. Sim. Vamos fazer a tinta, ó. Já passamos a fita em tudo. O Bob passou lá em cima. Tá tudo vedado. E agora é a tinta, né, Bob? Será que sua tinta tá boa ainda? Não é, né? Nossa, tem quase nada, amor. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Tô, não. Isso aqui tá seco. Vou colocar aqui no canto. Como é? Fedida a tinta. Você fez cocô aqui dentro? Deixa eu ver. Tá, 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 tá. Pra misturar a tinta, a gente comprou isso na Leroy, foi tipo, oito reais. Que aí você bota na sua parafusadeira ou na sua furadeira. E aí fica fácil pra misturar, entendeu? Ué. Ah, tá. Ó, já colocamos toda a tinta aqui. Eu achei que ia ter muita tinta, mas na verdade a gente botou tudo, ó. Nesse baldinho. Então é tudo que nós tem. Não pode errar a cor, hein, Bob? É... Medo. Medo. Mistura, misturou? Vai. Calma. Nossa, olha. Vai. Começar com pouco? Não, a gente quer escuro, vamos logo meter o louco. Tá bom, tá bom. Vamos ver a cor que vai ficar. Nossa, olha que gostoso. Verde. Verde. Se ficar marrom eu vou ficar muito triste. Tá mais azul, Bob Skisli. Não põe na espátula. Eu não coloquei na espátula. Sem arrogância comigo. Delícia. Olha só, gente. A gente fez um teste só com azul e... Para um pouquinho aí, meu filho. Para um pouquinho aí, meu filho. Só com azul. E eu não gostei. Ficou um azul muito feio, na minha opinião. Aí a gente jogou um tubo inteiro de verde e quase um inteiro de amarelo. E aí o azul, ele já tirou aquele azulão, sabe? Dá para vocês verem aqui a diferença. E já ficou um tom mais esverdeadinho. Uma coisa mais mar. Eu já gostei mais. Vou passar na parede também. É. E está passando com papel. Por isso que ficou tão feio. Para comparar. Ah, gostei. Deixa eu ver de perto aí. Deixa eu ver. Ó. Ficou bem mais bonito. Esse aqui estava muito azul. Esse aqui ficou top. Quase a cor que a gente quer. Ainda o celular está mais para azul, viu? Mas aqui está mais para verde. É. Agora para de passar o papel que ele está... Não, eu estou tirando justamente o papel. Gente, usamos seis tubos de tinta azul. Para aquele tanto de tinta branca. Um inteiro de tinta verde e metade de um amarelo. Ai, amor. Que lindo. É esse azul que eu quero. Olha. Vai ficar top, baby. Pintar agora. Bora pintar. Enquanto você pinta, eu vou lá fazer a comida, beleza? Eita. Ó, mistura melhor porque ele fica estourando umas bolinhas aqui, ó, de tinta. Tem que tirar esses ares. É porque você ficou criando o ar lá embaixo, entendeu? Agora tem que tirar o ar. Eu vou misturar um pouco com a mão lentamente aqui. Tá bom. Eu vou lá fazer comida e daqui a pouco eu venho ver como está ficando. Ué, mas calma. Você vai ter que mexer na bandeja. Ela tem uma nova ali, né? Aham. Pega essa nova aí para mim. Deixa eu ver se eu ganhei todo o bolo. Vou precisar só de um cabo de vassoura. Você deve ser... Tá bom. Deixar aí para mim. Beleza. Tchau. Tchau. Até daqui a pouco. Hoje eu estou fazendo uma comida bem fácil. Estou fazendo um arrozinho com cenoura e lasanha de micro-ondas porque não vai dar tempo de fazer uma comida elaborada. O Bob está morrendo de fome. E eu como lasanha com arroz. Você é do time que come lasanha com arroz? Porque eu não consigo comer lasanha pura. A não ser aquela que a gente faz em casa mesmo, sabe? Mas como essa é coisada... Mano, vocês não têm ideia da cor. Vou mostrar para vocês. Olha isso! Que lindo! Meu Deus, vai ficar tão lindo, amor. Aí depois eu vou botar umas luzinhas amarelas na perda da cabeceira. E olha, gente. O Bob falou que talvez nem precise de uma segunda de mão. Tem que esperar secar, né? Porque tem tanto pigmento nessa tinta. Mas vamos esperar secar porque eu estou vendo umas falhas ali, amor. Não, meu Deus. É luz? Não, não, não. Aqui. Aqui não é luz aqui no meio. É falha mesmo. Você fechar aqui um pouco, ó. Você vê que não é luz. Ah, não. Porque está uma por cima da outra. Mas quando seca, isso não é falha, não. Vamos esperar, então. Nossa, mas está lindo, gente. Aqui, ó. Está vendo? Está vendo? Isso aqui é porque passou uma por cima da outra. Uhum. Vocês gostaram do azul? Eu amei. Olha a bagunça que está essa casa, amor. Ah, olha isso, gente. Tcharararã. Olha como que os arrombadinhos estão no meio da bagunça. Eita. Vira boa, hein. Não faz nada. Só descansa. Nela. E lá, ó. Faz um patinho, né, não? Que bonitinho. E aí? Eita, Bob. Vai precisar de mais uma mão, amor. Que não? Olha aqui pelo celular. Sim, mas é que ainda não secou. Nossa, que cor linda, cara. A gente arrasou. Parabéns, bintinho. Você é bonito, viu? Você é bonito. Espero que não tenha que dar outra mão. Preguiça. Ah, o problema é seu. Porque ainda tem que furar a parede para pôr. Sabe o que é? A cabeceira. Nossa, o dentinho está aqui, mano. A gente pinta de branco. Tcharam. Duas de mãos. E, gente, ficou levemente marcado. E eu acho que vai ficar assim mesmo. Porque a gente ainda vai colocar a cabeceira. Vai ter coisas para enfeitar, né, amor? É. Eu acho que o que o Bob falou é que quanto mais camadas passar, quando a tinta sobrepor a uma outra, vai ficar marcando, entendeu? Então vai ficar assim. Que estranho. Nunca ficou assim antes. É porque é corante, talvez. Pode ser. É muito... Mano, a gente usou, tipo, sete corantes. A gente nunca fez isso antes. Acho que um terço dessa tinta é corante. Tu nunca vai conseguir pintar ela de branca de volta. Amor, agora chegou a hora que a galera gosta. Vamos ver como ficaram os detalhes? Você tem que puxar a pica. Vou puxar essa da direita aqui, ó. Tá, calma aí. Vai, mete branca. Pera aí. Pera aí. Opa! Vocês só vão ver esse quarto finalizado de verdade, na quarta. Semi finalizado. Aqui já vou botar a cabeceira amanhã. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei a cor. Quarta-feira. Fiquem de olho aqui pra vocês verem esse quarto pronto. Né, Bob? Dá pra pintar mais uns sete cômodos com a tinta que sobrou. É, a gente vai guardar. Arrasamos. Um beijo. E até quarta! Tchau, tchau!